O presidente Jair Bolsonaro deve retirar a sonda nasogástrica nesta sexta-feira, mas ficará afastado do cargo por mais quatro dias. Vamos agora até São Paulo. Ricardo Ferraz traz pra gente as informações sobre o estado de saúde do presidente. Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já acordou e já fez também a caminhada matinal aqui no hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista, onde permanece internado. Uma nota expedida pela porta-voz da presidência da República informa que o presidente apresenta um quadro favorável, mas que a equipe médica da presidência decidiu mantê-lo afastado do exercício da função de chefe do Poder Executivo por mais quatro dias a partir desta sexta-feira. A intenção é trazer mais tempo aí para o presidente descansar e se recuperar. Portanto, até a próxima segunda-feira, a presidência da República segue sendo exercida pelo vice-presidente general Hamilton Mourão. O último boletim médico divulgado aqui pelo hospital Vila Nova Estar informa que o presidente tem evolução clínica favorável, segue sem dor, sem febre e sem maiores complicações. Até a noite de ontem, o presidente da República permanecia com uma sonda nasogástrica em jejum oral e com alimentação por meio de soro. Porém, o cirurgião-chefe que atende o presidente aqui do hospital Vila Nova Estar informou que esta sonda pode ser retirada ainda hoje pela manhã. O presidente, ontem à noite, realizou a tradicional transmissão ao vivo pelas redes sociais. Teve limitações de tempo, durou apenas três minutos por conta de recomendações médicas. Mas Jair Bolsonaro fez uma avaliação do que aconteceu no país na última semana. Vamos ver o que ele disse. Assinamos a medida previsória que fala da pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo zika vírus. Falaríamos também, récord da pressão de cocaína, com toda certeza uma relação direta com o número de mortes violentas no Brasil. Mais droga repreendida, temos mortes. Recebimento pela nossa força aérea brasileira do KC-390 e do primeiro aviação de caça gripe e isenção de vírus. Logo mais às dez e meia da manhã, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, fará uma entrevista coletiva. E será divulgado também um novo boletim médico. A TV Brasil transmite esta entrevista coletiva ao vivo. A TV Brasil transmite esta entrevista coletiva.